Então, depois de várias apresentações em diversos pontos da cidade, intervenções aqui nas belas paisagens da nossa capital, começa hoje em Maceió o Festival Internacional de Teatro de Objetos. É o FITO. Desde 2009, gente, companhias de diversos países percorrem as cidades brasileiras e somam em seu público mais de 300 mil pessoas com performances, intervenções musicais, exposições. Olha, tem muita coisa bacana. Oficinas Artísticas, que fazem parte dessa programação. Aí, artistas de vários países, né? Como aqui o Brasil, França, Espanha, Argentina, Holanda, Alemanha e também a Itália. Pois é, e aqui no estúdio, a gente tem o prazer de receber o espetáculo Louça Cinderela, de autoria da companhia Gente Falante. Estão conosco aqui o Carlos Mamberti e também o Paulo Martins Fontes. Bom dia. Bom dia, sejam bem-vindos. Obrigado, queridos. É um prazer. Todo mundo muito curioso com esse estilo de arte de vocês. Acho que é a primeira vez que Maceió tem essas intervenções assim. Primeiro com a história lá do Sacarroles, que pegou todo mundo de surpresa. A gente achava que esse Sacarroles era alguma campanha de lei seca. É, a gente chegou a pensar isso. E aí foi tomando conta das ruas da cidade. Como é que é a história? De onde foi que nasceu o festival? O festival nasceu da idealização da Alina Rosa Vieira. Em 2009, a primeira edição foi em BH. E é super inusitado. O Teatro de Objetos é muito novo. Ele tem 40 anos. Ele é... Acho que é a linguagem mais contemporânea das artes cênicas. Então a gente está tendo a oportunidade de ver espetáculos com objetos que se transformam em personagens. Então isso tem uma ludicidade, acho que traz todo mundo para ser criança novamente. Então o festival tem uma alegria, tem uma inovação muito grande e encanta. Isso é o mais interessante de tudo. Quantos números de espetáculos fazem parte desse festival? De quanto? Olha, por dia a gente tem uma série de 30 eventos. A gente tem as apresentações na sala 1, 2 e 3, que são salas maiores para 200 pessoas cada uma. Certo. E cada uma dessas salas são distribuídos os ingressos com meia hora de antecedência ao início das sessões. Então essa programação vai se repetir no sábado e no domingo também. Então quem for na sexta-feira pode voltar no sábado e no domingo e assistir todos os espetáculos. Mas os espetáculos não são só concentrados nas salas. Eles também são no meio da população e tem a retroescavadeira com o Bogeste, que é uma dança entre um bailarino e uma escavadeira. A gente viu uma amostra desse espetáculo aí esses dias. Também foi maravilhoso, né, Márcia? E o Paulo está aqui que vai falar um pouquinho para a gente justamente desse espetáculo que a gente vai conferir daqui a pouco. Paulo, como é que surgiu a companhia? A companhia, a gente falou antes, ela tem 23 anos, né? Ela surgiu em Salvador, na Bahia. Eu sou nordestino, como vocês. E a gente acabou transitando muito pelo país. E eu conheci um festival internacional de teatro de bonecos que acontecia na Serra Gaúcha. E fiquei por lá. Me apaixonei, fiquei por lá. E aí, de lá, de Porto Alegre, a gente transitou pelo país inteiro. Saiu do país, né? Com nossas produções. E essa linguagem específica, o teatro de objetos, foi o que mais nos apaixonou. A gente teve uma experiência com todas as técnicas possíveis do teatro de animação. Mas essa é a mais instigante, porque ela recupera aquele potencial lúdico que a gente tem na infância, né? Toda criança pega um objeto qualquer e transforma em personagem. É verdade. Isso é muito fácil, pegar um cabo de vassoura e transformar logo num cavalinho. Então, essa linguagem, ela nasceu justamente pra isso. Pra trazer à tona essa criança que temos dentro de nós e que precisa ser recuperada pra que esse mundo tenha uma leveza maior. Tem uma possibilidade de troca e de poesia no olhar das pessoas. E o espetáculo Louça Cinderela. Louça Cinderela. Isso. Que é uma versão que a gente conta a Cinderela através de xícaras e bulis antigos, né? Por quê? Fazendo uma associação à delicadeza da louça, né? O objeto frágil e tal, como a delicadeza feminina. Ah, que bom. Então, a gente trouxe pra vocês aqui uma amostrinha, uma cena, né? Dos pais da Cinderela. Então, peraí, vamos deixar logo tudo ajeitadinho. O Arnaldo já tá no ponto aí? Vamos lá? É bem curtinho, né? E por isso que a gente tem que deixar já tudo a amostra, ó. A gente tá vendo aqui o bule. Ali tá a xícara e o pires. Então, quer começar? Olha, duas coisas são muito importantes de serem ditas. A primeira delas é que ninguém está só pra sempre. E a segunda é a importância de valorizar momentos como esse aqui. Momentos de encontro. E eles, geralmente, começam assim. Como uma página em branco. Existem muitas diferenças entre nós, mas é da mistura das diferenças que sempre surge uma nova vida. A cada encontro. E aí? 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 Ai, não, 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 não! Ai, vem cá, vem! Ai, não! Ai, vem cá, vem! Bizu, bizu! Eita! Fui! Oh! Oh! Não! 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 Muito bacana! Muito bom! Você conseguiu resumir aí toda uma história em que? Acho que uns 30 segundos ou mais? Prajetória de namoro até concepção! Exatamente! Então o Teatro de Objetos é justamente isso! Ele é uma síntese dessa grande brincadeira que é a vida, né? É fazer com que os objetos que a gente usa cotidianamente em casa possam ser transpostos para a cena, para que a gente revigore essa criança que tem dentro da gente, né? Que bom! E que o mundo seja um pouco mais leve e mais tranquilo! Olha, parabéns! É um prazer receber vocês aqui! O espaço está sempre aberto! Eu estava super curiosa realmente para acompanhar algum desses espetáculos! E só lembrando, pessoal de casa, acontece nesse fim de semana, não é isso? Isso! Aproveita e faz o convite, cara! Então eu quero fazer um convite a todos para que sexta, sábado e domingo venham aqui no Espaço de Jaraguá conhecer o Fito, venham a fitar com a gente sempre a partir das 16 horas! Então sucesso para vocês e voltem outras vezes aqui para a nossa capital! Obrigado, queridos, pelo espaço! É importantíssimo a gente ter um evento desse porte, né? Com artistas tão consagrados e tal, sem o espaço da mídia não seria possível! Há que há sempre espaço para isso, viu? Obrigado! Muito obrigado! Um beijo grande, um sucesso! Tchau!